Fala família, tudo bom? Finalmente a cinquentinha O urso em cima de uma cinquentinha Tio Chico finalmente conseguiu realizar E hoje a gente vai fazer o test ride Nessa Jet Mais da Shinerai E... Seguinte galera, o foco aqui dessa moto É pra trabalho, tá? É pro cara que quer ou trabalhar em cima de uma moto E ter um custo-benefício absurdo Ou pro cara que quer ir pro trabalho E também economizar absurdamente Então, eu já tinha conversado com o Pablo A Megamotos, eu tô aqui na Megamotos E a Megamotos também é representante da Shinerai E o grande foco dessas motos Que eu acho espetaculares essas cinquentinhas É que O profissional que vai utilizar essa moto São pessoas, são autônomos São pessoas que não tem condição de ter uma moto mais cara Não tem condição de ter um carro E estão cansados de pegar o transporte público De péssima qualidade Então eles vão com dinheiro de transporte Ao invés de pagar um ônibus Eles podem pagar a prestação a essa moto Dessa moto, tá? Então esse é o objetivo desse vídeo É mostrar pra vocês que dá sim Pra comprar uma moto dessa Ter qualidade E uma moto dessa aguenta um urso Como seu tio Chico aqui Tá? Vamos nessa Essa aqui é uma Cube É uma moto com câmbio sequencial Lembrando lá A nossa aventura com a Pop 100 Essa aqui é a Jet+, Que é quase uma Pop 100 Quase, tá? Vamos lá Eu vou passar absolutamente todas as impressões pra vocês Tô me sentindo um pouco estranho Essa moto é pequenininha Vamos nessa Já estou eu aqui Apertando Procurando o freio Olha que loucura Tô aqui procurando o freio Da Scooter Não tem galera Presta atenção Já a diferença Não tem freio Não tem embreagem O freio é aqui O freio é aqui Não tem embreagem É Cube Você passa no tempo Vocês vão ver E aqui só tem O freio dianteiro Freio traseiro aqui E o câmbio sequencial aqui Tudo pra baixo Tá? Vamos lá O legal é o seguinte Quando você passa o câmbio pra primeira marcha Ela não engasga Ela não desliga Ela vai ficar aguardando você acelerar Se acelerar Ela sai com uma escuta automática Então eu passei a marcha Deixa eu subir aqui Subi pelo calcanhar Aí eu botei no neutro Infelizmente não tá aparecendo aqui Tá? A marcha Nenhum neutro Essa moto aqui é uma moto de teste E de serviço aqui da Megamotos Tá? Deixa eu só fazer essa observação Então infelizmente Vocês não vão ver aqui no painel A marcação do neutro Por exemplo Das marchas Mas ele tem marcador Primeira, segunda, terceira e quarta Câmbio sequencial de quatro marchas Então aqui eu tô no neutro Show de bola Vamos nessa Vamos lá Primeira coisa É estranho você Rodar numa motinha dessa Pelo fato de você Ser muito grande Vamos lá Deixa eu Vou ficar quietinho Alguns instantes Pra poder Sentir melhor a moto Pra vocês Ela tem um torque Bem nervosinho Viu? Pra saída Aqui o retrovisor tá bom Eu tô em terceira marcha E ela tá me dando Um torque legal Eu não vou botar música Como alguns pediram Vou deixar vocês ouvindo O som da moto Aqui tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá I'm start Bom pessoal Essa aqui é uma moto De 90 centímetros cúbicos Mas ela é registrada como uma cinquentinha Ela tem um torque bem interessante Para uso urbano Grita pra caramba Você chega aí numa velocidade Eu estou alcançando aqui O painel não é muito legível Isso é um ponto negativo Eu não estou conseguindo enxergar direito Os Os marcadores A velocidade em si Porque os números são de outra cor Uma cor tom sobre tom Então achei meio sem noção isso Ao invés de deixar preto mesmo O número preto no branco Ficaria mais fácil de eu enxergar Eu não estou enxergando Não entendi muito isso Mas a noite deve dar para enxergar melhor Bom Eu devo estar a 60 por hora A bichinha está gritando muito aqui Deixa eu ver É isso mesmo 60 por hora Ela é para rodar na cidade galera A 60 por hora Não é uma moto Para você passar disso Qual o objetivo dessa moto Dessa Cube É você ir ao ponto A Do ponto A ao ponto B Da melhor forma possível Que é econômica E com praticidade Eu estou aqui no meio do trânsito Esse aqui é um horário Que já tem muito Muito fluxo E ela atende bem Eu vou conseguir passar pelos carros Eu vou conseguir Alcançar o meu objetivo Da forma mais eficiente Consumindo o mínimo de combustível E aí vamos ao ponto O melhor dessa moto É a economia O tanque é de 3 litros Essa moto pesa 97 quilos E o consumo dela galera É de absurdo 60 quilômetros por litro Essa moto tem Acho que 2,8 cavalos Uma coisa assim Muito levinha Muito fácil Não estou desconfortável O banco dela é duro Não é confortável O banco Posição de pilotagem É boa Não é tão confortável Quanto uma scooter Ela é equivalente A uma Pop 100 Mesma coisa Posso até dizer Mesma coisa Inclusive os comandos São muito parecidos Muito parecidos mesmo Você tem que se acostumar Um pouco A questão de você Passar tudo para baixo A marcha Tudo para baixo Assim como eu tive Uma certa dificuldade Lá com a Pop 100 Mas vamos lá Eu estou aqui A 40 por hora 60 por hora Me atende super bem Deixa eu acelerar Só mais um pouquinho Retrovisores Ok A altura também boa Você não vai ter problemas Com o trânsito No engarrafamento Passar entre os carros Você não vai ter problema nenhum O amortecedor dela Comigo Que tenho 110 quilos Ela chegou já Ao final de curso Ali no Um desnível Chegou ao final de curso Essa moto aqui Ela não vai aguentar Duas pessoas do meu peso Nem a pau Mas uma pessoa só Para trabalhar com essa moto Vai atender super bem Agora a suspensão Não é ruim não Tá pessoal É confortável Mas no meu caso Que eu sou pesado Ela numa Numa oscilação muito Desnível muito grande Do piso Ela Ela chegou ao fim de curso Tá O banco eu achei duro E pra mim Essa moto é referência Porque é uma moto muito usada Então É o que vai acontecer Com todas as motos Então o banco é duro Não tem Tanto conforto assim não O painel Eu não gostei Achei o painel Muito ruim Não dá pra dar uma visibilidade Boa Você não tem como saber Precisamente qual a velocidade Você tá Pelo menos de dia Talvez de noite melhore Com backlight Mas não gostei Ela vibra bastante Normal É a mesma coisa da Pop 100 Vibra bastante Mas se você quer trabalhar com essa moto Cara Vá por mim Isso aqui vai lhe dar uma economia absurda Você bota a mochila nas costas E vai fazer tua entrega Tranquilamente Você não precisa de uma moto De alta cilindrada Nem de média Nem de 150 Se você não tem muita grana Quer trabalhar Quer ter trampo Pega essa moto Cara Com o preço dessa moto Aqui Da prestação Pelo que o Pablo simulou Que vocês assistiram Nesse vídeo aqui Ele comentou Que ele fez uma simulação Pra um cliente Recentemente E deu 130 reais A prestação Dessa moto Ele dando Acho que 2 mil Ou mil e poucos reais De entrada Essa moto ficou A prestação De 130 reais Você com o dinheiro de transporte Você paga isso aqui E ainda sobra Pra você fazer a manutenção E botar gasolina E se você Tem uma grana guardada E quer trabalhar Como entregador Dessa moto Aqui Pode ter certeza Que o investimento Que você vai fazer Você vai tirar Pelo menos Em uma semana De trabalho Você paga A prestação Dessa moto Em uma semana De trabalho Aí eu falei Que eu tava 60 galera Não era 60 não Eu tava 40 tá Agora eu tô A 40 por hora 40 por hora Aí quase que eu Fui aqui Caiu um buracão Aqui Na realidade De um bueiro Mas ela não tem Uma suspensão Eu tive que levantar Aqui nela Porque se eu tivesse Sentado Com certeza Ia dar alguma zica Ela não aguenta Tanto peso assim Eu sou um cara Muito pesado Então você que tem Mais de 100 quilos Você que tem Sei lá Até 120 quilos Eu digo Pô beleza Passou disso aí Cara Não vai não Eu tenho 110 Tá de boa Mas se você tem Mais de 120 quilos Não vai não Porque ali Eu tive que levantar Na hora daquele Bueiro ali Pra não dar Uma zica maior E no momento Que eu falei Lá atrás Que tava 60 Não era não Era 40 Aqui eu tô a 20 Aqui é 40 Aqui é 50 E ela grita mesmo Grita Vou dizer pra vocês Que essa moto aqui Tem tanto fôlego Mas vamos lá Tô na quarta marcha Ela tem câmbio De quatro marchas Sequencial E vamos fazer A retomada aqui Quarta marcha Sem passar marcha É tomada boa Eu gostei Que ela tem torque Tá pessoal Você não precisa Ficar trocando De marcha Toda hora Eu tô em quarta marcha Desde lá de trás Então não precisei Ficar trocando De marcha Essa é uma vantagem Também dessa moto De economia de combustível E também não se torna Uma moto chata Pra você ficar no trânsito Toda hora Trocando marcha Sinceramente Se eu tivesse Pouca grana Desempregado E com a graninha Guardada Pra poder investir Eu investiria Na R$50 Mas isso eu tô falando Um cara que não tem Muita grana Tá pessoal Não tem muita grana Se você tem um pouco Mais de dinheiro E pode investir Na R$150 Faça Mas se você tá Muito restrito De grana Essa aqui é a melhor opção Tá É uma opção muito boa Pra você Poder trabalhar Tirar dinheiro Pelo menos Em uma semana De trabalho Você tira o dinheiro Pra pagar A prestação Dessa moto E ter muita economia Como o Pablo Falou lá No vídeo De review Pessoal Os autônomos Piscineiros Jardineiros Cabeleireiras Manicures Geralmente Os autônomos Eles gostam muito De trabalhar Com essa moto De comprar Esse tipo de moto Que vende bastante Tá Exatamente Por essa praticidade E pelo baixo custo De manutenção E de aquisição Olha A pedaleira Tá me dando Um conforto maravilhoso Sabe por que galera? Porque vibra pra caramba Eu tô tendo uma massagem Aqui nos pés Meus pés Estão sendo massageados As pedaleiras Vibram pra caramba Galera Vira um massageador Se você tá pensando Em pegar BR Com essa moto Nem pensar Tá Mas nem pensar A não ser que você More numa área Rural E que você realmente Precise usar uma BR Pra poder Se deslocar Ou ir pra uma área Mas Pequenas distâncias Tá Pegar uma BR Sei lá Por 10 km 5 km Beleza Até 20 km Né Sempre no cantinho Porque você não vai Alcançar uma velocidade Segura Então você tem que ficar Sempre no canto Direito da pista Mas fora isso Nem pensar Essa é uma moto Estritamente urbana É uma moto Pra uso urbano Eu tô me sentindo Na Pop 100 Oh saudade Da Pop 100 É a mesma coisa Tá pessoal Não senti diferença Nenhuma da Pop 100 Mesma coisa Inclusive eu achei Esse banco Até mais confortável Da Pop 100 é pior Pelo menos Da versão que eu rodei Tá A Pop 100 que eu rodei O banco Era péssimo Esse aqui Ainda é um pouquinho melhor 40 por hora Não há radar Que me pare Uma vantagem boa É que você pode passar Enrolando o cabo Aí Pra qualquer radar Você não vai ter problema nenhum Pois é pessoal Eu não vejo problema nenhum E quem quiser trabalhar com essa moto Quiser comprar uma moto dessa Pra poder fazer as suas entregas Ganhar o seu dinheirinho No Uber Eats I-Food Você que é Profissional liberal Não quer gastar muito dinheiro Não quer investir tanto na motocicleta Mas quer ter um veículo que te leve De um ponto a outro O mínimo de gasto Essa moto aqui faz 60 por litro Essa aqui é a solução Essa aqui é a solução Ela é uma solução altamente racional Pra você que quer gastar pouco O preço dela é de 6 mil reais 5.990 E ainda com todos os benefícios De você poder financiar Usar o consórcio E aí indico pra vocês O meu patrocinador BNP Seguros e Consórcios Se quiser botar seguro nessa moto Também tem como Eu acho Mas aí eu sugiro que você converse Com o Jonas ou o Renan Tá aqui o contato deles Da BNP Seguros e Consórcios Tanto se vocês quiserem fazer consórcio Olha que legal Tô em quarta marcha E ele respondeu Não precisei Passar marcha Reduzi O torque dela Já resolve Então se vocês quiserem fazer O consórcio dessa moto aqui Em específico Entre em contato com a BNP Tá E os caras da BNP Vão poder te orientar direitinho Em como fazer o consórcio Dessa moto O pessoal é uma moto simples Tá Não tem muito Ela não tem luxo Não tem conforto Ela não é uma moto Com tanta Qualidade assim Que eu digo Ela tem muita deficiência Ela vibra pra caramba O painel dela Não é um painel legal Pelo menos no uso diurno Não achei legal Tá Ele tem um backlight aqui Mas eu pouco enxerguei direito Ele tem marcadores De marcha Mas não tá funcionando Nessa moto aqui Em específico Tem marcador de neutro Das marchas Luzes espia De pisca Tá aqui Mas eu particularmente Não gostei desse painel não Tá Mas sinceramente Essa aqui é uma moto pra trabalho É o que eu enxergo Não é uma moto pra Pra entusiastas É uma moto pra trabalho É uma moto racional É uma moto pra Por exemplo Você tem uma empresa Você tem que ir ali Ali ou acolá Fazer alguma coisa Uma entrega Essa moto aqui Essa moto aqui vai lhe dar Um mínimo de custo Aí eu tô falando Pra os empresários Você quer ter uma moto Pra poder Fazer uma entrega Pegar alguma coisa Leva Volta Essa moto aqui É perfeita pra empresas Você quer montar uma frota Com alguns entregadores Você tem um restaurante Tem uma pizzaria Você tem qualquer tipo de negócio Que precisa de entrega Delivery Essa moto é excelente Você vai Comprar Na condição especial De frotista Com 20 mil reais Você compra 4 dessas Então a gente tá falando De uma moto Altamente racional Tá Uma moto que vai lhe dar O mínimo de custo O máximo de economia E o mínimo também De dor de cabeça Porque uma moto dessa Não vai dar dor de cabeça Nenhuma Que dor de cabeça Que essa moto vai dar Não quebra É só fazer Manutenção preventiva E eu penso Principalmente também Pra galera que quer Comprar Uma moto Uma empresa Os empresários Que querem ter uma moto dessa Pra Poder usar De entrega Restaurantes Eu acho muito interessante Eu sei que hoje Tá valendo a pena Pra Os restaurantes Contratarem o serviço De De moto fretista Mas vai que Tua empresa Especificamente precisa De um veículo desse Pra poder entregar Então é uma boa opção Uma opção bem barata É isso família Estou muito satisfeito Em poder apresentar Esse produto pra vocês É um produto barato É um produto acessível É um produto pro trabalhador Eu não estou falando dessa moto Como entusiasta Eu estou falando sim Como prestador de serviço Isso aqui é Servição Esse vídeo aqui é mais pra serviço Pra mostrar pras pessoas Que dá pra ter moto barata Dá pra poder se deslocar Sem ter que ter um Que pegar buzu Que ter aquele desconforto Do ônibus Dá pra você ir pro seu trabalho Com essa moto Dá sim É legal É legalizado Não tem problema algum E dá pra você Trabalhar com essa moto Ganhando dinheiro Tá certo? É isso aí Queria agradecer Ao pessoal da Mega Motos Pablito Obrigado Viu? Como eu estava falando Aqui no vídeo Essa é uma moto Racional É uma moto De razão Não é uma moto Pra entusiastas É uma moto Pra o cara Que quer trabalhar O cara Que precisa De um veículo Então esse vídeo aqui É um vídeo Muito focado Pro cara Que ele precisa Trabalhar Ele precisa Ter um veículo Pra se deslocar Ele está cansado Do ônibus Ele quer pagar pouco E ele quer ter Um veículo Ou ele quer ter Trabalho Então essa é a moto Racional É a moto da razão É a moto que você paga Em pouco tempo Você quita ela Até em pouco tempo E compra com condição Muito especial E um preço muito bom E você consegue fazer tudo Vibra pra caramba Como você mesmo Falou no vídeo De review Tem os seus defeitos Mas eu acho Que pela razão As qualidades são grandes Tá? Obrigado Eu quero que você me mostre Mais motos Dessa aqui Você tem mais Desses modelos assim? Você tem de Todas Da Shinerai? Então tem modelos Diferentes desse aqui? Tem Pronto Eu quero que você me mostre E eu quero deixar Pra você o seguinte Deixa aqui no comentário Se vocês querem conhecer Mais modelos da Shinerai Coloca aqui o modelo Que você quer conhecer Principalmente Pro pessoal da Mega Moto Saber Se tem Se essa moto Tá aqui E se vocês querem conhecer Mais coisas da Shinerai Principalmente em relação A motos de baixo custo Tá? Tô falando de motos de baixo custo Não tô falando da Bolt não Eu não vou nem deixar vocês jogarem Pois é Essa moto aí nem presta Por isso que eles nem vendem Então Mas se vocês querem Algum modelo em específico Coloca aqui Pablo ele vai estar acompanhando Tá? Então se você quer comprar essa moto Vou deixar o contato da Mega Motos Aqui embaixo Na descrição Entre em contato com os caras WhatsApp 24 horas Tá? Os caras estão 24 horas no ar Pablo não dorme Vai responder a vocês Então é isso galera Um beijo pra vocês Muito obrigado Pablo obrigado pela oportunidade Que vocês me dão De mostrar um produto Sempre acessível E qualquer dúvida Tô aqui E se vocês quiserem Mais matérias Desse tipo aqui Com produto acessível Coloca aqui nos comentários Beijão Minha gratidão a vocês Muito obrigado E até amanhã Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal